Música Eduardo Leite, natural de Pelotas, é candidato ao governo gaúcho pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. É formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e fez mestrado em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi aluno convidado no curso de Gestão Pública da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Começou a carreira política aos 16 anos. Foi vereador e presidente da Câmara de Pelotas. Em 2013, assumiu a Prefeitura e seguiu no cargo até 2016. Segundo o candidato, o resumo da sua principal proposta é Foco em crescimento, saúde, segurança e educação. Reduzir burocracia e impostos. Desenvolver o Rio Grande do Sul, de novo, com parceria da iniciativa privada. Foco em crescimento, saúde, segurança e saúde e educação. Vai à noite.